Será que Diego Souza, 10h87, tem condição de estrear no próximo sábado na ilha contra a equipe do Novo Horizontino? O Novo Horizontino que é o novo líder da Série B. Aliás, terminou a rodada, a equipe da Ponte Preta empatou com o Vitória em 2x2. Estava vencendo por 2x0, teve um jogador expulso, o Vitória empatou o jogo. E o Novo Horizontino venceu o Vila Nova por 3x1 e assumiu a liderança da Série B de novo. Aliás, o Vila Nova é adversário do esporte na próxima quarta-feira jogando lá em Goiânia. O Vila Nova está atrás do esporte agora, o esporte é o terceiro. Aliás, vou passar a classificação, a gente vai falar as novidades do esporte, porque afinal de contas o esporte só tem mais 2 dias para contratar, galera. Tem essa segunda-feira, tem a terça e na quarta-feira dia 2 fecha a janela de transferência. Quem contratou, contratou, quem não contratou não contrata mais. E o esporte está no mercado e pode anunciar reforços segundo informações. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Galera, é o seguinte, primeiro, deixa eu pedir desculpa, estou com uma voz meio ruim, é a Virose. A Virose me pegou na sexta-feira, no sábado, enfim. Mas estamos de volta aí, galera. Bom, deixa eu falar aqui da promoção que é o sorteio da camisa para o clube de membros. Está aqui, essa camisa do esporte pode ser sua. Essa camisa do Santa Cruz pode ser sua. Isso. Essa camisa do Náutico pode ser sua. Muito bem. O sorteio é agora, no dia 2, pela Loteria Federal. Para isso, se você já é membro efetivo, não tem problema, você já vai concorrer naturalmente. Mas se você quer ser membro temporário, R$ 3,00 para você fazer parte do clube de membros aqui e participar do sorteio. Se você quiser participar do sorteio com mais números, aí você deposita R$ 6,00, R$ 9,00, R$ 12,00, R$ 15,00. E aí, a cada R$ 3,00 você recebe um número, uma centena. O sorteio é pela Loteria Federal da próxima quarta-feira. Então, na terça-feira, a gente vai fazer um vídeo aqui com as pessoas que estão aptas para participar do sorteio. Você vai receber um número aleatório e na quarta-feira, dia 2, pela Loteria Federal, tem o sorteio. E você, então, pode participar do sorteio e levar para casa essa camisa presente aqui no nosso canal. Bom, eu vou passar já já os resultados da rodada, a classificação, como é que está nesse momento. Mas falar um pouquinho desse time do esporte, que apesar de ter vencido a equipe do CRB na última sexta-feira, mas ainda não é a mesma equipe que começou a competição, que começou com muita vontade, disposição, a Série B. A equipe do esporte pressionou bastante, inclusive o time do CRB jogou, acho que de igual para igual no primeiro tempo. A verdade é que o esporte teve oportunidades, mas o CRB também teve. E o esporte foi uma equipe que procurou, foi dominante, propôs o jogo e no primeiro tempo ainda teve, obviamente, as chances, mas não conseguiu concluir. Aí teve a festa do Diego Souza, o DS87 recebendo carinho da torcida, ovacionado pela torcida do esporte. O DS87 na Ilha do Retiro, aplaudindo. Aliás, a expectativa é da estreia dele. O Anderson Moreira pediu calma. Teve o gol de Sabino aí, cruzamento do Juba, passe do Juba e o Sabino fez 1x0 para a equipe do esporte, já no comecinho do segundo tempo e teve, obviamente, a cabeçada do Luciano Juba para a defesa do goleiro Diogo. E o esporte criou algumas oportunidades e teve esse lance aí da expulsão. O zagueiro Anderson Conceição acertou o cotovelo no rosto do Love e o Anderson Darum que expulsou o Anderson Conceição. E o Ronaldo Henrique, o homem de gelo, foi para a cobrança e fez o segundo gol, o gol que deu a vitória do esporte 2x0. Isso na última sexta-feira no Campeonato Brasileiro da Série B, galera. E, assim, a equipe do CRB, mesmo come a menos, foi para cima, colocou bola na trave. O esporte também teve oportunidades aí com o Love. Mas, enfim, o time do esporte acabou vencendo. E esse gol que o Anderson Conceição ia fazer no meio da rua aí, o goleiro do esporte estava adiantado. Mas, bom, duas coisas antes de mostrar a classificação e os resultados. Diego Souza tem que ter um pouco de paciência. Eu falei, será que dá? Porque é o seguinte, às vezes o cara intensifica os treinos à vontade e tal. E aí poderia constar no jogo contra a equipe do Novo Horizontino, que é o líder. O esporte joga contra o Novo Horizontino no próximo sábado na Ilha do Retiro, galera. Então, poderia ser. Mas o Anderson Moreira pediu muita calma com relação à questão da estreia. Eu acho que vai demorar um pouquinho mais. Eu acho. Mas pode ser que apareça, de repente, essa semana surpresa. A gente não sabe. Futebol é muito dinâmico. Então, expectativa dessa estreia. Mas o esporte está no mercado, sim, para contratar. E nesta segunda-feira e terça deve aparecer nomes. O esporte, eu acho que ensaiou uma parada aí, mas viu que é necessário mais jogadores. A qualidade de alguns times aí subiu. O esporte precisa ter reforços de qualidade para poder segurar até o final. Daí o esporte estava na liderança, caiu para a terceira posição agora. A briga vai muito séria. Chegou muito time aí para brigar agora. Chegou o Guarani, o Juventude, o Criciúma já estava na briga, o Mirassol. Então, são equipes que estão apostando nesse segundo turno. Esse segundo turno pode ter algumas mudanças. Enfim, a gente vai ver esse time do esporte com outra condição, com outra qualidade. Tem que ter, sim, jogadores peça de reposição, porque tem contusão, tem jogador suspenso. Enfim, o esporte precisa contratar, galera. Loja online.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. E a expectativa do esporte seria o Romarinho. O Romarinho seria uma boa para a equipe do esporte nesse momento, porque é um jogador que tem muita qualidade, mostrou isso lá no time do Fortaleza e poderia ser esse jogador contratado. Aliás, a gente até vive essa expectativa. De repente, pode ser que o Romarinho seja contratado. Tem outros jogadores aí, né? Enfim, o esporte está trabalhando muito silenciosamente e pode definir algumas contratações. Esse QR Code aqui é da Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Você entra, cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente. Dessa moral, começa a profetizar com apenas um real. É tudo muito rápido via PIX, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. As melhores contratações estão na Bete Nacional, meu amigo. Bete Nacional tem campinho interativo, tem jogos ao vivo. É a Bete do Vinícius Júnior, a Bete dos Nordestinos, a Bete dos Brasileiros. Vamos dar uma olhada, então, como está a classificação da Série B. Aliás, primeiro os resultados, né? Vamos dar uma olhada aqui nos resultados dessa vigésima rodada. E também a classificação. Vamos dar uma olhada nos resultados agora. Aqui, ó. Ceará empatou com o Ituano 1x1. O Esporte venceu o CRB 2x0. A Chape perdeu para o Mirassol por 1x0. O Botafogo de Ribeirão Preto perdeu para o Juventude 2x0. O Havaí perdeu para o Guarani 2x1. O ABC empatou com o Londrina 0x0. Atlético Goianiense 2x2, Sampaio Correia 2x2. Tom Bense Criciúma também 2x2. O Novo Horizontino venceu o Vila Nova 3x1 e assumiu de novo a liderança. E a Ponte Preta empatou com o Vitória em 2x2. Esses foram os resultados da vigésima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, galera. O bicho está pegando porque está começando a definir alguns times, né? Que a gente já vê que estão aí na briga. Por exemplo, o Novo Horizontino é o novo líder da Série B com 39 pontos, 12 vitórias. O Vitória, 38 pontos, 12 vitórias, tá? É o segundo, é o vice-líder. O Esporte é o terceiro, 38 pontos e 11 vitórias. O Vila Nova é o quarto, 35 pontos e 10 vitórias. E o Guarani, eu falei para vocês que o Guarani chegou. O Guarani tem aqui, ó, é o quinto colocado com 35 pontos e 10 vitórias. E hoje tem um saldo de 10, tá? Tem um saldo de 10 o time do Guarani. Está na briga. Criciúma, sexto colocado, 35 pontos, 10 vitórias e saldo de 9. O Mirasol, sétimo, 34 pontos, 10 vitórias e saldo de 5. O Juventude está com 33 pontos, 10 vitórias e saldo de 5. O Botafogo de São Paulo, acho que está dando uma queda aí, 30 pontos, 9 vitórias e saldo de menos 8. O Ceará é o décimo, com 29 pontos, 8 vitórias e um saldo zero. O Atlético Goianiense, décimo primeiro, 28 pontos, 6 vitórias, saldo menos 3. O CRB tem um jogo a menos, o CRB, hein? Décimo segundo, 24 pontos, tem 19 jogos, 7 vitórias, saldo de menos 3. A Ponte Preta, décimo terceiro, com 23 pontos, 5 vitórias e um saldo de menos 5. O Ituano, décimo quarto, 21 pontos, 5 vitórias. O Sampaio, décimo quinto, 21 pontos, 5 vitórias. Tom Bense, décimo sexto, 19 pontos e 5 vitórias. Na zona de rebaixamento, a Chape, 18 pontos e 4 vitórias. O Avaí, décimo oitavo, com 17 pontos e 4 vitórias. Londrina, o décimo nono, com 15 pontos e 4 vitórias. E o ABC, lanterna na competição, com 13 pontos e apenas 2 vitórias. O time do ABC de Natal, ABC do Rio Grande do Norte. Bom, deixa eu só dizer algumas coisas aqui importantes para vocês com relação ao esporte. O esporte tem essa semana muito decisiva, porque vai pegar dois times do G4. Pega o Vitória, desculpa, pega o Vila Nova na quarta-feira lá em Goiânia e no sábado pega o Novo Horizontino aqui, galera. Esse Novo Horizontino está voando o time do Eduardo Batista. Então, muita atenção com relação a esse time. Eu acho que esses dois jogos do esporte vão dizer onde o esporte realmente pretende ficar. Jogar contra o Vila Nova é o maior teste. Aliás, o técnico do Vitória, desculpa, do Vila Nova, está ameaçado mais uma vez. Quer dizer, pode ser um histórico interessante para o esporte enfrentar um time que está em uma crise. E depois enfrenta a equipe do Novo Horizontino aqui no Recife. Deixa eu pedir aqui um like, um gostei, um joinha a vocês. Por favor, comenta aqui no canal e desculpa um pouquinho a voz, tá? Essa virosezinha que está chegando. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Obrigado, galera! Like, joinha, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos. Desejo, eu agradeço. Obrigado, fica na paz de Deus. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau! Tchau!